E aí, mano? Acabei de sair do banho, eu tô patrão, mano. Eu tô aqui no começo pra dar um recado importante. Agora, muita gente pensa que eu tô fazendo live na Twitch, porque lá tem monetização, coisa assim, mas eu não tenho nada disso lá, tá? Eu faço live só porque eu gosto e eu quero interagir melhor com vocês em tempo real e ao vivo, beleza? Então eu queria falar que assim que você acabar esse vídeo aqui agora, clica no primeiro link na descrição e no primeiro comentário aí vai ter o link também da minha Twitch. Eu tô ao vivo agora. Agora, eu tô ao vivo jogando com vocês no PC. Por enquanto no PC, depois eu vou fazer um esquema pra poder fazer no PS4, porque eu ainda não tenho como comunicar com o pessoal do PS4, vocês sabem do meu probleminha lá. Então, eu só tô aqui só pra dar esse recado mesmo pra vocês. Cola lá na live pra poder ver eu jogando Rainbow Six. Ah, quem sabe a gente pode jogar também um Fortnite ou um PUBG. É, eu vou jogar Rainbow Six, na verdade, né? Mas cola lá. Eu não tô ganhando nada, tá? Na Twitch. Fica tranquilo. Só dá um chega lá pra poder acompanhar a live, ajudar a clipar os melhores momentos pra gente poder fazer um highlight depois. Inclusive, deixa eu mandar um salve aqui para os quatro últimos que comentaram no último vídeo. Ó, já tá com 1.400 likes, hein, maluco? Deixa seu like lá se você não deixou ainda. Aqui, ó, ordenar por mais recentes em primeiro. Vamos ver quem foram os últimos que mandou o Igor Nera Gay lá só pra mandar um salve, que louco. Aqui, um salve para o GB Oni. O David Wesley. Deve ser assim seu nome, né, malé? Salve também, meu parceiro. Tamo junto. Matheus do R6. E o Bail Gamer. O Bail Gamer. Não sei como se pronuncia essa porra. Mas é nóis, mano. Salve pra vocês aí. Não esquece de deixar o like e colar lá na live depois do vídeo, beleza? Eu colo agora e depois assisto o vídeo. É. Depois vai sair os melhores momentos da live. Se vocês ajudarem a clipar lá, né? É nóis, mano. Fica com o vídeo que tá bem bacana. E até o próximo. Quase que o Smoke me mata. E aí, gari. Como é que vai a limpeza? Fala aí, gari. Ah, ô, gari. Aí, catando o lixo na rua aí, ó. Calma aí, ó. Pessoal. Pode usar o lixo de vocês, sem gentileza, e vim por aqui, ó. Entender. Onde bota o lixo? É aí. Tem um saco de lixo. Tem um saco de lixo aqui nesse lugar, aqui, velho. Eu não lembro onde é que é. Tem um drone aqui em algum lugar. O capeta tá andando pra lá e pra cá. Ó, o nego matou, nego. O nego tá matando pra caralho, filho. Carregando. Olha aí. Mano, o nego é bom, mano. Alguém sabe que tá os caras, mané. Eu tô comendo. Tchau. Eu tô com dois. Ah. Nego, deixei ninguém pra ninguém, nego. Voto, equipe. Tem como resetar o... Tipo, já é legal. Resetei, mas aqui não foi. Padrão, tá no caso, né? Vou usar o padrão, não foi. Porra, tava na merda, não tava? Missão bem-sucedida. O que você quer dizer? O que você tá caçando aqui, meu querido? Ah, louco. Olha o pussy, mano. Na moral, mó desumilde, hein? Ah, aqui não é ofendido. Olha esse dois, esse cara, mano. Esse cara é desumilde, velho. Na moral, os caras acham que... Nossa, mas eu sou o melhor recruta BR dessa porra. Nossa, você já não invadi, meu bolo. Roubei mesmo, mano. O que eu tô... Pô, na moral, você é muito fominha, mano. Na moral, tio. Caralho, o pussy, mano. Que dó do pussy, velho. O cara tava aqui. Abaixado, cagando aqui, mano. Eu cheguei e pum. Vou fazer correr, meu irmão. Vou ficar num lugar diferente. É, foi aqui o spawn. O spawn foi aqui, né, que eu tô? Vem cá, vem cá comigo, pelo amor de Deus. Eles vão entrar aqui, mano. Eu vou dar só no cudezo. Eles vão entrar nessa janela aqui, ó. Quer ver? Quebra, quebra, pelo amor de Deus. Quebra. Tô fazendo rapel aqui. Vou subir. Caralho, que fominha, mano. Peguei, peguei, peguei. Roubei o caralho, meu irmão. Olhei pra cima e bum, bum, bum. Vambora, 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 vambora. Na moral, mano, que o é meu, que o é meu. Poxa, achei que era o inimigo que a gente tava fora de fora ali, cara. De rapel, de rapel. De rapel, embaixo. Olha lá, lá pra ele. É. BUM, BUM, BUM. Nossa, eu tomei um dano, mano. Eu te detectarão. Eles te avistaram. Oh, na moral, que o é meu, mano. É guerra de kill aqui, hein. Cara, eu sou puça, hein. Não tô nem usando essa merda. Ai, tu... Falei, meu irmão. Tá mirando em mim, véi. Ah. Chupa, matei mais que todo mundo, véi. Sou o melhor jogador desse jogo. Nossa, eu não matei ninguém nessa partida, véi. Olha que desgraça. Passei quatro rounds... Caralho do marco. É, não fala nada, que na primeira partida você não matou ninguém também, mano. Eu? É. Cala a boca, mano. O vídeo aqui foi gravado agora, tá ligado? Comecei a gravar agora, você tá ligado, né? Mentira. Caralho. Bora, pô. Mete a fim que nós aí, Zuma. Vou ligar, vou ligar, vou ligar. Liguei. O que você quiser. Vai, fica. Bora, try hard, dano casual. Porra, mano. Era pra eu pegar esse cara na marreta aqui. Nossa, sem vida. Smoke sem vida, mano. Não. Eu fui dar martelado, o cara passou a faca que mim, mano. Que merda, hein? Você derrubou a ferro de voando? Que bosta. Ó, foi, fi. Tá me tirando? Tá na minha câmera, Zuma? Não, tô na câmera do objetivo. Ah, tá. Ó, o outro aqui. Caralho. Caralho, mano, os caras estão muito... Turminos. O cara tá abusado, né? É. Aqui, ó. O cara ficou... O cara... Onde é que eu tô? Quer ver? Caralho, 4K? Que isso, hein? Ah, desculpa aí, mano. Eu tenho que carregar vocês, senão vocês não matam ninguém. Ah, pronto. Senão a gente não ganha essa merda. Caveira. Dá volta, dá volta. Ah, meu Deus. Ah, sério que esse cara não morreu? Ah. Osma que ia me levantar, véi. Cara, como é que esse eco saiu do drone e já veio direto em mim, véi? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei.